Tchau, 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 tô entrando no ar, olha aqui ó, programa sem noção de volta, eu tô, quem chegou agora, eu tô com a banda Atrinco, os caras são de canoas, os caras fazem uma regueira, mas no intervalo eu fiquei sabendo que durante o show, conforme vocês vão vendo o público ali, ah, eu acho que essa gurizada vai curtir um samba rock, rola o samba rock? Rola, vamos ver o que tá fazendo aí um pedacinho, vamos fazer o time razão, vamos na chance, Ah, seu Jorge? Ah, vamos lá pra ti, Pablo, bota pra dançar, vai, show de... Sou fã, sou fã. Oh, 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 oh Não foi legal, não fico bem Que vontade de jurar dói E pensar que lá no bem só dói Mas, não quero ver, não vou zoar o clima De parte da, ou da sequência na minha vida Veja que eu não estou E você sabe como é que é Eu vou derrotar quando você quiser Eu não vou mais ser negado Nossa! Banda Trinca! Vai ser uma sonzeira, né cara? Vai ser uma sonzeira Cara, qual é a outra do seu Jorge que eu curto? Aquela do... Diga, que nós vamos fazer Hoje a tarde a ponte engarrafou Vamos fazer a Xande pra ele um pedacinho então Pretinha! Só um pedacinho pra ele pro Pablo É pretinha essa? É pretinha! Então vamos lá A nossa participação especial dele, né? Diga, que nós vamos fazer Eu faço um pedacinho Eu faço tudo pelo menos Bem, meu querido A saudade é minha dor A saudade é minha dor A saudade é minha calma Não vejo que um dia eu te darei Mandei São Gonçalo, você sabe o que é meu Hoje à tarde a ponte garrafou E eu fiquei a pé Querei nem ligar pra você O orelhão da minha rua Estava escandalada O meu cartão, rapaziada Segredo, se quiser Mas se o segredo quiser Nossa, banda trinca Cara, os caras fazem reggae, samba, rock O que mais, cara, rola também? O que rola? Rola o pop também, né? Olha só, o Alex me mandou um recado pelo ponto Meu ponto tá estranho aqui, cara Marcos Dreix nos mandou um abraço aqui pra nós O telespectador tá sempre ligado na programação Valeu, Marcos Obrigado pelo abraço e pela audiência Segurizada, qual é os próximos shows da banda trinca? Rapaz Quinta-feira, vai Xande, vai Se não tô só eu falando Não, 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 aqui é o nosso relações públicas Esse aqui é o cara Cara, quinta-feira, Bico de Pão, Canoas Bico de Pão Sexta-feira, Shopping Vé a Parcelo Canoas E... Sexta-feira também tocamos à noite Isso também Daí sábado temos um corporativo E domingo o Xande da Itá Aqui na cidade de São Leopoldo Show de bola, banda mil Intercala entre show com banda e acústico Clipezinho, vem algum clipezinho pela frente? Vem, vem Então já tô convidado, cara O programa é curto Quando lançarem o clipe Aqui, com certeza Primeira mão Daí nós vamos furar os olhos do Canizio Primeira mão no nosso aqui Pergunta pro Canizio que é atração do programa aí Que eu quero divulgar aqui as coisas embora Olha só, cara Eu quero deixar um abraço pro Canizio Que é um queridão nosso Grande Canizio, né, cara Os guris já tiveram O Rodrigo também Um grande abraço Grande Rodrigo Olha aí, abraço Pabllo e banda Agora que veio a mensagem pra mim aqui Do Marcos Dresch Tá meio devagar Então tá bom, não faz mal Cara, o programa tá indo ao fim Eu queria deixar vocês Uns agradecimentos que vocês queiram Os apoiadores e tal E depois nós vamos finalizar o programa Com a música de trabalho Vamos fazer na íntegra E assim que vocês tiverem ela em clipe Alguma coisa assim Vocês trazem aqui pra gente Que a gente vai botar na programação da TV Tá bom? Eu quero deixar um abraço A todo mundo, né Que vem curtindo o nosso trabalho Pabllo, assim como você Vem abrindo espaço pra nós A todos os radialistas Comunicadores Aprendeadores de TV Que a gente tá fazendo Uma bateria de televisão Pela frente aí Chamar Todo mundo Pra nosso contato No Facebook Banda Trinca Banda A Trinca No Instagram lá Banda A Trinca Compartilhe Manda pro amigo Pro avô Pro avô Vamos se conectar, né? Essa é a palavra Vamos se conectar É isso aí Procura os caras Banda A Trinca No Facebook Vai lá Tem a página dos caras Oficial Troca uma ideia com eles ali Quer levar os caras pra tocar Na tua empresa Aí os caras vão Estamos aí Não tem erro, né? Agora é o final do ano Todo mundo fazendo festinha E é o momento, hein, cara? Gurizada Agradeço o presente de vocês Nós é que agradecemos Muito obrigado O que vocês vão deixar aqui pra galera Curtir na íntegra? Rapidinho Vai lá Obrigado, Pablo Ah, que isso, cara Obrigado Canijo também Que você recebeu Toda a produção O pessoal aí Traz das câmeras Eu deixei ele agradecer Eu não deixei ele falar Não tem importância Você tá tranquilo Foi mal, desculpa, cara Tá bom Nós vamos deixar a alma A música é nossa A alma Se é uma música de trabalho dos caras Então vamos deixar na íntegra A gente fica por aqui Na quinta-feira Tem Cherry Baby Também uma dupla aqui, cara O David E a mina dele Vamos fazer uma sonzeira aqui Fica ligado Quinta-feira Então Cherry Baby Aqui no programa Ao vivo Um abraço pra todo mundo Fiquem com a trinca Bora Valeu Como posso me sentir assim? Me conhecendo há pouco tempo Parecendo uma eternidade Como posso nem lembrar de mim? Você me ocupa do tempo Você virou minha realidade Tenho medo até de pensar Perto de você Você me vê Palavras que eu posso explicar É de amar O amor assim Da vida inteira É de alma gêmea O amor assim Sem razão Sem mais da vida É pra eternidade É de alma É de alma É de alma Como posso me sentir assim? Te conhecendo há pouco tempo Vai ser uma eternidade Como posso nem lembrar de mim? Você me ocupa do tempo 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 Minha realidade O amor assim É pra vida inteira É de alma gêmea É de alma gêmea O amor assim Sem razão Sem mais da vida É pra eternidade O amor assim É pra vida inteira É de alma gêmea O amor assim O amor assim Sem razão Sem mais da vida É pra eternidade É de alma É de alma Valeu! É de alma